Estamos aqui de Lovadeus e eu já estou procurando algumas vítimas para a gente caçar. Eu enxerguei algumas borboletas e também alguns gafanhotos para essa região. Bem ali onde eu estou olhando, aliás. E vamos lá, né? Já vou voar aqui. A gente tem essa vantagem de conseguir sobrevoar a área e tentar encontrar mais facilmente. Eu tinha visto eles nessa direção aqui, só que eu acho que já entraram na florestinha. O que complica para nós podermos enxergar melhor. Vamos ver, vou ficar voando aqui em volta e tentar encontrar algo. Vou utilizar aqui o nosso faro. Ali, ó. Eu acho que de repente dá para a gente pegar uma borboleta, que é mais fácil. Mas tem um escondido aqui, ó. Peguei. Ah, não. O cara achou mesmo que ia escapar da gente. Pronto. Consegui pegar. Vamos nos alimentar agora, né? Claro. E aí depois a gente já procura uma outra vítima. O nosso louva-a-deus aqui é sinistro. Devora tudo. E beleza. Já conseguimos pegar a Vespa, o que já é muito bom. Na verdade eu vou ter que me higienizar um pouquinho melhor. Aí, ó. Pronto. A gente se limpa um pouco. Enquanto isso a gente fica, né, descansando. Adeus, cheirinho de suor. Já estamos completamente higienizados agora. Acabei de enxergar aqui uma borboleta. E também nós temos aqui na frente uma libela. Eu acho que dá para pegar ela. Vamos ver. Está tentando escapar da gente. Nossa, quase peguei. Ó. Aqui, ó. Vamos atrás. Vem aqui, vem aqui. Peguei. Nossa, quase. Infelizmente eu acho que a gente não consegue segurar uma libela. Ah, não é possível, velho. A gente conseguiu pegar uma Vespa e não vai conseguir pegar uma libela. E olha só, nós temos aqui mais um Lovadeus. Dá para brigar com ele? Aí, ó. Já dei um ataque. Toma, Lovadeus. Sai para lá. Sai. Meu território aqui, ó. Só pode ter um Lovadeus. E ele capturou alguma coisa, mas já devorou. É, infelizmente não deu para ver o que era. Eu acho, pelo que parecia ali meio azul, que era uma Vespa. Ali tem uma libela e uma borboleta, ok. Vamos girar aqui para aí. Nossa, aí consegui. Tem uma leve dificuldade, né? Tá, agora vamos esperar passar a noite. E aí a gente já aguarda o próximo dia. O dia seguinte. O dia acabou de amanhecer. Está bem chuvoso. Inclusive eu acabei de localizar mais uma vítima para a gente. Logo à frente aqui, ó. Eu vou chegar meio que de mansinho. Ali, ó. Estão vendo ela? Eu vou dar a volta aqui para poder enxergar melhor. Pera aí. Ali, ó. Olha só. Vamos chegar super rápido e... Toma, peguei. Gira, gira, gira. Aí, conseguimos. Capturada com sucesso. E aí, ó. E finalizando agora o nosso almoço. E claro, né? Vamos dar aquela limpadinha padrão. Porque a gente tem que se limpar, né? Aqui é um louvadeus completamente limpo e cheiroso, né? Tem que ser. Tudo nos conformes agora. Vou dar mais uma vasculhadinha aqui. O que eu queria encontrar, na verdade, era uma colônia de formigas. Eu acho que seria bem interessante a gente batalhar com elas. Imagina? Enfrentar o formigueiro inteiro. Sinistro. Mas, infelizmente, eu não consegui localizar nada ainda. Tem algumas borboletas. Tem uma borboleta bem aqui, aliás. Tem algumas libelas também. E aqui... O que é isso? Mais borboleta? É. Oh, tem abelha aqui, ó. Nossa, eu acho que o gafanhoto... Não, não é um gafanhoto. É um louvadeus. Acabou de capturar abelha. Coitada. Vou salvar. Sai. Sai. Ele tá tentando pegar abelha de tudo quanto é jeito. Nem deu bola pro meu ataque. Tá girando. Parece uma Beyblade. Nossa, abelha é desesperada ali. Ih, já era. Peguei. Peguei do cara. Acabei de raptar a abelha do cara, velho. Vamos botar ela no chão. Dorme aí, abelha. Quase que eu devorei a cabeça dela sem querer. Ô, maluco. Olha o que eu achei aqui, ó. Tem duas aranhas. Vou chegar aqui do lado. Será que elas perceberam a minha presença? Olha aqui. Vamos pegar, vamos pegar. Toma. Peguei. Será que eu consigo derrotar uma aranha? Ó, eu tô girando, ó. Toma, derrotei. Caraca. Não, não, não. Não. Sai. Nossa. Ela tentou me pegar. Caraca, a aranha tentou me pegar, velho. Bom, eu consegui derrotar uma delas, né? Mas a outra... Não, eu fui de zoeira ainda. Nem precisava ter feito isso. Elas estavam de boa ali conversando. Eu cheguei e avacalhei completamente. É, mereci. Tá certo, mereci. Eu não tentei demorar. Você tava brincando ali mesmo. Dando um girinho. Um girinho fatal. Acabou de acionar aqui um alarme de perigo. Será que aquele bicho ali, ó... Ó! E era mesmo! Nossa, sai! Ah, eu vou ter que pegar então. Toma! O bicho tentou me capturar, velho. Pronto. A presa... Virou... Ah, tem mais uma aranha ali! Não! Ela vai tentar me pegar. Será que é ela? Passou correndo pra lá. Vamos botar no chão aqui, ó. Pronto. Vamos sair pra cá, né? Porque eu acho que a gente tá em perigo. Uma aranha cruzou aqui no meio do matinho. Eu tô com a impressão que tem algum ninho de aranha por aqui. Porque eu já vi três aranhas contando com essa que passou agora. Será que tem algo? Ó! Perigo. Alguém tá mirando em mim. Ali, ó! Nossa! Sai! Consegui escapar. Foge, foge, foge! Nossa, velho! Ela saltou. E era aquela que eu tinha visto ainda. Ela saltou ferozmente na gente. Ainda bem que eu consegui sair rapidão. Bom, o nosso louva-a-deus aqui é forte, então... É difícil eles conseguirem derrubar a gente. Ó, tem água aqui. Ó, que interessante. Tem um laguinho. Será que a gente... Se afoga? Olha só aqui, ó. Tô andando em cima da água. Tô andando uma de Naruto agora. Acabei de encontrar mais uma aranha aqui. Olha só. Tô bem atrás dela. Eu posso até tentar pegar, ó. Peguei. Vamos soltar a aranha. Vamos deixar ela escapar. Pronto. Não, não. Sai! Pode sair, aranha. Nossa, voou longe. Joguei ela daqui de cima. Eu só queria brincar um pouco. Eu não tô com fome, então... Tá tranquilo. Ó, já sabemos, então, que por aqui é o território das aranhas. O que significa que talvez a gente consiga encontrar o ninho delas. Né? Aquele maranhado de teias. Infelizmente, ainda não encontrei as formigas, que era o que eu queria. Mas a gente vai procurando aqui, ó. Tô tentando... Tô tentando descer, mas tá difícil. Aê, pronto. Eu sabia que poderíamos encontrar a toca das aranhas por aqui. E olha só. Está bem aqui, ó. Chegando. Beleza. A gente pode ficar por aqui, de repente, né? Tentando encontrar alguma coisa. Tentando ver se a gente consegue capturar alguma aranha desprevenida. Não que vá precisar, né? Porque a gente não tá com fome. E ali na frente tem uma abelha. Tem uma vespa tentando capturar uma borboleta. Pegou. Coitada da borboleta. As borboletas aqui só sofrem. Sério. Ó, eu acabei ficando escondido aqui em cima pra ver se elas chegavam ali no ninho. Mas acabaram que nem vieram. Então eu acho que, infelizmente, abandonaram esse lugar. Vou ficar até escondido aqui um pouco mais. Mas, né? Eu acho que já era. Já estamos agora no terceiro dia. E olha o que eu encontrei aqui, ó. Alguns gafanhotos. Um bem grande, aliás. Será que consigo derrotar ele? Deixa eu girar aqui, peraí. Olha só, olha só. Ele tá fugindo. Calma aí, gafanhoto. Peguei. Ah, dá pra capturar bem fácil até. Vamos deixar o cara escapar. Sai. Na verdade, o que... Nossa, ele pulou na minha cara. Tá, vamos nos afastar agora. É, infelizmente, a gente não encontrou nenhuma formiga nem nada. Eu já dei uma volta muito grande aqui e até agora nada. De repente, elas aparecem mais pra frente, né? Em alguns dias. Sei lá. Vai dependendo. Mas, bom. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desta pequena aventura. Como um pequeno louvadeus. E é isso aí, então. Caso vocês tenham gostado, não se esqueça aí de deixar o seu likezão. E também deixar o seu comentário, caso tenha gostado. E, caso querem algum outro inseto, é só pedir aí. Beleza? Valeu a todos. Muito obrigado. E tchau. Fui. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto